Nós chegamos aqui, por exemplo, Constantino, um levantamento que nós fizemos do Ministério da Pesca, que tinha aproximadamente 900 servidores, aproximadamente 40, 45% nunca pisaram no Ministério da Pesca. Então, está mais do que comprovado de que era uma pasta realmente feita para fins políticos partidários. E se vocês me permitem me alugar um pouco mais, eu vou abordar aqui a questão do seguro-defeso. O que é o seguro-defeso, Constantino? Na ideia original, é uma ideia muito boa, onde, em sua fase de procriação ou fase de migração, nós chamamos de piracema, o Estado brasileiro ajuda esse pescador a respeitar a natureza. Então, o seguro-defeso, quando foi feito originalmente, na década de 90, ele tinha um aspecto social, porque dava segurança para o pescador parar de pescar para a natureza se procriar, e o lado realmente sustentável para que nós, durante esses processos reprodutivos, não retirássemos recursos da natureza. Isso virou, Constantino, e eu não tenho nenhum receio de afirmar, a maior fraude previdenciária do mundo. Só isso. Porque a CGU levantou esses beneficiários e 67%, segundo a Controladoria Geral da União, Segundo o Jorge Seif, segundo a Controladoria Geral da União, 67% dos beneficiários desse seguro-defeso nunca pisaram o pé na água e não sabem a diferença de uma baleia para um camarão. Ou seja, compra de votos através do dinheiro público por uma política que tinha tudo realmente para dar suporte a esses pescadores. Só para te dar alguns exemplos. Exatamente isso que acontecia, secretário. Aliás, era a minha pergunta para o senhor, porque é uma preocupação constante do presidente Jair Bolsonaro, inclusive numa live, o senhor participa com frequência das lives dele também, ele falou sobre essas fraudes e sobre uma montanha de dinheiro que é desviada. O seguro-defeso praticamente criado para isso. A finalidade é até boa, proteger o pescador artesanal naquele período em que, o período do defeso, período em que ele não pode trabalhar, mas é uma fonte constante de desvios. Isso continua acontecendo? O senhor tem números se conseguiu estancar essa sangria de dinheiro público? É, Silvio, excelente. Veja, o brasileiro, eu, você, a Amanda, o Rodrigo e todos esses que nos assistem, despendem dos copos PUS aproximadamente 3 bilhões e meio de reais para pagamento de seguro-defeso. Antes do presidente Bolsonaro, antes de 2019, nós só tínhamos incremento na base dos recebedores desse benefício. E eu te falo, Silvio, podiam ser 10 bilhões de reais, sem problema nenhum, desde que realmente estivessem sendo pagos aos pescadores. Então, o que nós fizemos, Silvio? De 2019 para cá, nós tivemos uma ação inédita. Eu procurei a Polícia Federal e fizemos um grupo, um consórcio aqui dentro do Poder Executivo, se assim eu posso chamar consórcio, ou uma cooperação coletiva de ministérios, onde está o Ministério da Agricultura, que hoje a pesca está submetida, Ministério da Justiça com a Polícia Federal, INSS, Caixa Econômica Federal, Controladoria Geral da União e agora também o Ministério do Ministro Onyx Solerenzoni de trabalho. Então, fizemos um consórcio, esse trabalho conjunto, e de lá para cá, Silvio, de 2019 para cá, num trabalho inédito, nós já suspendemos 85 mil falsos pescadores, pessoas que se passavam por pescadores. E o que significa, por exemplo, 85 mil suspensões? Você multiplica aí por 5 mil reais, 4.500 reais, que é a média de pagamento desse benefício, e nós chegamos a números próximos a 400 milhões de reais. só que não basta nós fazermos ações corretivas, nós precisávamos fazer realmente uma ação preventiva. Então, agora em junho de 2021, nós lançamos um recadastro nacional de pescadores, Silvio. Qual o objetivo? Para vocês terem ideia do absurdo, o sistema anterior não cruzava CF com nenhuma base do governo. Ou seja, nós pagávamos para pessoas que tinham CPFs inexistentes, para pessoas falecidas. E para finalizar, só para vocês entenderem a problemática do seguro-defeso, uma portaria que eu acabei de publicar, tem poucos meses, um ou dois meses, 5 mil servidores públicos estavam inscritos no seguro-defeso. Ou seja, era certeza absoluta dessas pessoas que se inscreviam que não haveria nenhuma ação de auditoria, nenhum tipo de cruzamento de dados. Então, nós seguimos com esse trabalho em duas linhas. A primeira é esse consórcio de ministérios trabalhando para identificar esses fraudadores. E nesse segundo momento, esse novo sistema que hoje, quando a pessoa se cadastra, se dizendo pescador, nós cruzamos as barras dentro do governo federal e podemos identificar quem é joio e quem é trigo. E aí